Sobre a terra nasce um sonho Bem maior que a minha dor Em que vela, em que navio Vai ventar o meu amor Dessa espera eu faço um porto Mar aberto ao coração Em que noite a sua estrela Vai brilhar na minha mão Vai romper a escuridão Como um velho vento em mim Sei de cor a tua cor Colorindo meu caminho Como o sol, a nova flor Como um velho vento em mim Como um velho vento em mim Como um velho vento em mim Sei de cor a tua cor Colorindo meu caminho Como um velho vento em mim Na minha mão Pra romper a escuridão Pra ventar Pra romper a escuridão Pra romper a escuridão Pra romper a escuridão Pra romper a escuridão Pra romper a escuridão